Lembrando o que que é isso? Abre! É a caixinha de ferro. É o seu segredo, Carlos. Abre. Eu sempre disse que eu tinha o direito de saber se eu era o pai dela ou não e você estava. Alva! Agora, agora você está aí dizendo que eu tenho o direito de ver o Isabe. Você não é pai. É o seu veneno que é o pai. Por isso que você estava estranho esse tempo todo. Deu negativo, né? Você não é pai dela. Se esse palhaço assassino me matar... O palhaço não vai te atacar, Francisco. Eu estou te dando cobertura. O Francisco vai levar o maior susto. Isso só pode ser uma armadilha. Só que antes de morrer... Eu quero ver o seu rosto. Você? Eu só não contei antes. Eu estava com medo do Kleber matar você e a sua irmã. Então é verdade mesmo, Carlos? Ah, Wellington. Eu sou seu pai. Da Grace. Você é meu filho, Wellington. Você é meu filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu, sua mãe, você e a Grace, bebezinhos. Então, meu filho, eu estou amado. Então foi a minha mãe. A minha mãezinha. Que o Kleber matou. Pra ser melhor de você. Eu sim. O Kleber foi expulso da polícia. Por causa das minhas denúncias. Aí ele matou a sua mãe. E colocou a culpa toda pra cima de mim. Enquanto eu estava preso. Ele deu o sumiço em você e na sua irmã. Quando eu saí da prisão, eu não sosseguei até achar vocês dois. E encontrei vocês dois na rua. E me aproximei de vocês. Só que eu não podia dizer que vocês eram meus filhos. Pra proteger vocês do Kleber. Não tem de filho. Então, eu e a Grace somos seus filhos de verdade. Pai. Eu sou teu pai, garoto. Eu sou teu pai, cara. Me toma um abraço, pai. Me toma um abraço. Vambora daqui. Vambora desse lugar. Vambora comigo pra casa. Vamos. Larga essa pedra aí. Vambora. Vamos, meu filho. Vambora com seu pai. Vamos. Vamos. Pelo amor de Deus, Wellington. Vambora daqui. Eu sempre te considerei um pai. Sempre. Sempre mesmo, Carlos. Você sempre fez isso pra mim e pra Grace. Eu fui um paizão. Eu não sou um paizão, não. Se eu fosse, eu não tava aqui vendo você morrer com essa droga. Com esse craque maldito. Eu não sou paizão, não. Eu não sou paizão. Eu falhei. Eu devo ter falhado muito, meu filho. Eu falhei muito. A culpa não é sua, não, pai. Você sempre... Você sempre me deu tudo, 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 tudo. Que uma pessoa precisa pra ser feliz. Você me deu amor. Me deu carinho. Amusade. Você sempre me deu tudo, meu filho. Então por que, filho? Por que, meu filho? Por que você tá aqui no meio desse lixo? No meio dessa tristeza toda? Por que, filho? Por que? Porque eu experimentei... Eu achei que fosse só uma vez. Só seria uma pedra, mas não. O craque não dá pra experimentar, pai. Na primeira a gente puxa pro inferno. A gente puxa pro inferno, pai. Mas você pode sair do inferno, filho. Você vai sair do inferno. Me dá sua mão. Eu te ajudo. Vambora daqui. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo me levar do inferno. Não. Você é forte. Você não é fraco. Você não é fraco, Wellington. Você consegue sim. Eu te amo. Eu te amo muito, papai. Muito obrigado, viu? Por tudo que você fez pra mim, pra esse. Eu te respeito. Eu te admiro. Eu tô com muita vergonha. Muita vergonha de ter me decepcionado. Muita vergonha. Eu não, você não me decepcionou, não. Não, Wellington. Não, não, não. Eu me decepcionei. Fica com a Grace. Cuida dela pra mim. Eu já morri. Eu já morri. Eu morri, pai. Eu morri, pai! Meu filho, Wellington. Não faz isso. Não faz isso, meu filho. Eu vou entrar no inferno contigo. Pra te mostrar que dá pra sair. Pelo amor de Deus, pai. Não faz isso. Então vem comigo. Vambora. Eu consigo. Eu tô na vissura. Eu não aguento. Desiste de mim, vai. Desiste de mim. Desiste de mim, pai. Eu não vou desistir nunca de você, filho. Não, pai. Não. 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 eu... Francisco, olha aí quem é o palhaço eu já sabia Aguenta firme, viu, Carlos? Aguenta firme, pai. Vamos lá, galera. Tudo ok? Eu vou junto. Alô, quem tá falando? Carlos? É o Wellington. Graças a Deus, o Wellington é o Wellington. Ai, que bom que o Carlos te encontrou. Vocês estão vindo pra casa? Ainda bem que o Carlos encontrou o Wellington. Eles estão vindo pra cá ou estão indo pra clínica? Eu não sei, ele não respondeu. Wellington! Mãe, deixa eu falar com ele. Olha, eu vou passar o telefone pra Cacau, meu querido. Alô, Wellington. Wellington, fala comigo. Você tá aí? Tô. Tô sim, Cacau, tô sim. Se eles forem pra clínica, eu posso levar vocês. Ô, Wellington, vocês vêm pra casa ou vão lá pra clínica? O Carlos. O Carlos, Cacau. O Carlos. O que que tem o Carlos? O que que aconteceu com o Carlos? O Carlos tá mal, Cacau. Tá muito mal. Eu tô aqui no avulso com ele. A gente tem que ir por toda a cidade. Me ajuda, Cacau, me ajuda. Ô, Wellington, o que que aconteceu com o Carlos? O que que houve com o Carlos? Eu vou bater minha causa, Cacau. Minha culpa. Minha culpa. Meu Deus. Calma, me explica essa história direito. Eu queria que eu parasse. Eu disse que se eu fumasse, ele ia fumar também. Ele ia fumar pra me mostrar que é possível ser do inferno, Cacau. Ele tá mal. Ele tá muito mal, Cacau. Ele tá muito mal, Cacau. Meu Deus, Wellington. O que que aconteceu com o Carlos, Cacau? Ô, Wellington, calma. A gente já tá indo pro hospital, tá? Fica com ele, Wellington. Fica do lado do Carlos. Tá, tá bem. Fica do lado, Cacau. Tá, a gente já tá indo. Beijo. Gente, o Carlos experimentou crack pra evitar que o Wellington fumasse e aí tá passando mal. A gente tá indo lá pro hospital da cidade. Que loucura! Como é que o Carlos foi fazer isso? Mas você não decritava com a cabeça pra fazer uma besteira dessa. Desespero, Fátima. Desespero. Amor. Ô, gente, vamos logo, vamos. Eu vou pegar minha barça. Eu vou chamando o elevador, mãe. Eu vou com você. Vem. Eu vou pegar minha barça. Eu vou pegar minha barça. Eu vou pegar minha barça. O número tá sandália e nós ganhamos. Nós estamos milionários. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. O Carlos não bebeu, não. A gente tá milionário. Eu vou pegar minha barça. 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 Naquela noite do Réveillon eu não falei nada para o senhor, mas eu estava com o cartão da loteria no bolso. Eu e meus amigos já fazemos o jogo há dois anos. E naquela noite nós finalmente ganhamos o prêmio máximo. Que coisa boa, cara. Que coisa boa. Lembre-se do que eu te falei. Não deixe que o motivo da sua felicidade se transforme na chaga da sua derrota. Não me esqueci do seu conselho. Eu não vou beber desse pote até morrer, fica tranquilo. E esse pote não mate nenhum dos seus amigos também. Eu te amo. Eu te amo, papai. Um, dois, três. Vamos lá, reage. Se afastem. Um, dois, três. Nosso pai. Nosso pai, meu Deus do céu. O Carlos vai sair dessa, Grace. Ele vai ficar bom. O Carlos é muito forte. Ele vai conseguir. A gente tem que ter fé, gente. Fé. Isso aí, pai. A gente tem que lembrar o que o Carlos sempre disse. Quem tem fé consegue o que quer. Tudo que ele queria era que eu parasse com o cara aqui. Isso tudo que tá acontecendo é culpa minha. Eu dou uma, Grace. Logo agora que ele contou que é o nosso pai. Não culpa minha. Não culpa minha. Você vai ficar sem ele, Grace. Culpa minha. Culpa minha. Culpa minha. O Carlos sempre foi o nosso pai, Wellington. Nós dois sempre consideramos ele assim. E você não tem que me pedir perdão, não. Eu só queria pedir pra você parar de usar crack. E agir como um cara valente e corajoso. Como um irmão que sempre me protegeu nas ruas. E sempre foi forte. Promete por mim e pelo nosso pai que você vai parar. Prometo, Grace. Eu prometo pra você e pra ele. Eu te amo tanto, irmão. O médico tá vindo. E o nosso pai? Bom, fizemos tudo o que foi possível. Ele teve mais de uma parada cardíaca. Tentamos reanimar ele por diversos minutos. Mas infelizmente ele não reagiu. O senhor Carlos faleceu. Eu sou o meu. Mentira, não, mentira. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não Como não, Daniel? Desde ontem à noite que o nosso pai não dá notícia, a gente nem consegue avisar ele sobre a morte do Carlos. É, o mais estranho é que o Francisco e a Margarida sumiram também. É, mamãe. Deixa que eu abro, gente. Manda, filho. Não tem notícia do seu pai? Nada. O seu pai não ligou, não atende o celular. Poxa, que coisa, né? Daniel, não é de fazer ele sumir sem dar notícia? Eu já também tentei ligar diversas vezes pro celular dele pra avisar da morte do Carlos. Eu tô morrendo de medo de ter acontecido alguma coisa com o meu pai. Ô, Jack, fica calma. Olha, eu e sua mãe, a gente vai ajudar, a gente vai na polícia. Deixa, Ernesto. Deixa que eu resolvo isso. Você vai perder sua viagem. Vai dar já? É, o Ernesto vai morar na Argentina. A senhora vai abandonar a gente? Não, Jack, não. A sua mãe vai ficar. Eu vou sozinho. Eu vou tentar dar um rumo na minha vida. Tentar, né, fazer a minha vida andar. Então, vocês dois... Nós terminamos, Dani. Nós terminamos. Mas a gente vai continuar sendo bons amigos, né, Ernesto? Ô, gente, você vai tentar disfarçar, não. Eu sei que vocês estão doidos pra dar pulo de alegria. Não, não, Ernesto, imagina. Que chato pra você, né? É, é chato. Mas, é... Mas tudo bem, tá? Tudo bem, tá, crianças? Vocês tinham razão. A Divina e o pai de vocês se amam muito ainda. A gente teve uma aventura, a Divina. Uma linda aventura, mas acabou, né? Bom, então vamos pra delegacia, gente, que eu quero ir pro enterro do Carlos. É tão triste o que aconteceu com ele, né? É, caramba. O Carlos é muito gente boa, né? Mas também vacilou, poxa. Será que o Elton vai parar com o craque? Vem cá, Zé. Vem. Vem cá, amor. Eu sei que dói. Mas vai passar. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu prometo pra todo mundo, diante do meu pai, eu vou largar esse vício, meu papai. Eu vou largar. Eu não sei nem mais como o meu caro no espelho Sabendo que o meu papai, meu paizinho foi a causa de mim O Elton não fala assim Poxa, ninguém ia imaginar que o Carlos fosse fazer uma loucura dessa Foi loucura, ele fez por amor, mas ele errou o Elton Ele errou Eu entendo o desespero dele de pai Mas realmente o Carlos errou A minha mãe sempre me dizia, Fátima, minha filha Você pode e deve ajudar todo mundo Mas presta atenção Quando alguém estiver dentro de uma caverna Você chama, você berra, você grita ali da entrada Mas não entra, não entra junto O Carlos entrou na caverna pra te tirar de lá o Elton E não conseguiu sair Mas isso não é culpa sua, meu filho Eu te amo Isso não é culpa sua, isso foi uma escolha dele Foi uma escolha errada dele, o Elton Eu te amo, papai Eu te amo, pai Eu te amo, pai Eu te amo, pai Eu te amo, pai Tanto a pena do Elton Daqui a pouco, não perca Cidade Alerta São mesmo? Às tarde eu vou levar a Fifi Pra ficar lá com ele É Eu não me conformo do Carlos ter feito isso Eu não me conformo A Margarida quando aparecer Fica sabendo Vai ficar arrasada Não tem mesmo nenhuma notícia deles ainda? Não, não tem, Patrícia Nós passamos da delegacia antes de virmos pra cá E demos parte do sumiço do Francisco O Daniel ligou pra dizer que eles iam passar por lá também Pra falar do Severino Eu também dei queixa do sumiço da Margarida Gente, mas o que será que aconteceu ontem à noite Pra Francisco, a Margarida e o Severino sumirem assim? É muito estranho mesmo A polícia vai descobrir O meu medo é que esse palhaço assassino tenha atacado eles Talvez ela possa dizer o que aconteceu Cadê o Francisco, André? E os outros, cadê? Eu não sei o que você tá falando Você matou o Francisco? O que você fez com a Margarida, hein? Como é que você pôde fazer isso, André? Eu não fiz nada, José Você vinha me despedir do meu amigo Com licença Você é assassina, não é, André? Sumiu Se fingiu de morta Só pra matar os outros do bolão É melhor falar a verdade, dona André Eu já cansei de explicar Eu sumi porque eu queria me livrar dos ataques da Regina e do Kleber Eu queria matar ele Você tá mentindo Eu vejo isso nos seus olhos Eu vou me despedir do meu amigo É Pelo menos esse Você não precisou matar, André Foi ela Também acho Meu Deus Por que que o Carlos foi fazer uma bobagem dessas? Meu Deus Por quê? Por quê? Sabe, filha Quando a gente age no calor da emoção No desespero Quando a gente se descontrola E não pensa Na maioria das vezes Acontece uma tragédia Confesso que eu estou muito chocada Eu também Já vivi tanta coisa nessa vida Meu Deus Mas esse ano Esse ano vai ficar marcado como o maior tombo que a vida já me deu Eu já te pedi perdão, mãe Eu sei, minha filha Esse ano também foi um ano de muitos perdões Pra começar pelo seu pai Que vivia me batendo, me desrespeitando É, mas agora eu mudei, né, Zizi? É, eu sei, querido Eu fui buscar tratamento Eu não estou bebendo mais Eu estou tentando recuperar O que eu perdi Que é você Do meu lado Eu quero você do meu lado, Zizi Sabe o que é, Adalberto? Eu acho que eu não estou mais preparada Pra viver uma vida de casada novamente Tu vai ficar com o Guilherme, né? Não, não Eu... Pra falar a verdade Eu vou ficar comigo mesma Como eu disse antes Foi um ano de muitos perdões E um desses perdões Eu dei a mim mesma Saí de casa tão cedo Com 15 anos Foi a luta Conheci você Que me tirou daquela vida Mas é como se eu Tivesse que Limpar Alguma coisa Que eu vivi Que eu sofri O tempo todo Com isso Acabei me anulando completamente Eu sempre te disse isso, mãe Eu sei, minha filha Mas eu vivi Durante muito tempo O desespero De ter uma família Uma família de bem Não é? De ser uma boa mãe Uma esposa respeitável E era como se Dia após dia Eu tentasse limpar Alguma coisa Que eu tivesse Vivido Que eu... Meu Deus Que eu... Eu não tinha nem culpa Nenhuma Nada E quanto mais Eu tentava E fazia isso Mais eu me dilacerava Era tão... Tão louco Tudo Seu pai bebendo Me batendo Você Expulsa de casa Mas eu sempre te amei Te respeitei, mãe Eu sei, minha filha Mas eu não consegui Te educar como devia Não consegui te proteger Minha filha Na verdade, Zizi Na verdade Você se sacrificou Pela nossa filha Me enfrentou Fez tudo o que estava Ao seu alcance Pra fazer da Rita Uma mulher batalhadora Honesta Realizada E olha onde nós estamos Adalberta Eu sei Olha onde nós estamos Adalberta Nós estamos num presídio Visitando a nossa filha A culpa é toda minha Não da senhora Responsabilidade nossa Minha Sua Do seu pai Da nossa família Eu custei muito, Rita Mas eu aprendi Quando a gente vive Pra consertar Pra brigar Pra ter justiça De alguma coisa Que já passou A gente esquece De nós mesmos Minha filha E não consegue Viver o presente Ficamos presos No passado Em alguma coisa Que nos fez sofrer Se eu pudesse Voltar no tempo Eu juro Que eu não tinha dado A ideia Por eu sequestrar a Patrícia Eu tava me sentindo Tão por baixo Tão ameaçada Por ela Pela Regina Pela riqueza Delas Hoje eu vejo Que Que me moveu Não foi a justiça Não Foi inveja Inveja, filha Pai Eu batalhei Eu batalhei tanto Pra sobreviver Desde os meus 18 anos Sozinha Eu tive que sofrer Tanto Eu Só queria ter tido A vida boa Que a Patrícia Sempre teve Só isso Eu sempre me senti Tão mais velha Que as garotas Da minha idade O que você fez Foi muito grave Rita Você sequestrou Uma mulher grávida Mandou matar o Ivan A dona Firmina Não tem nada Que justifique Rita Nada justifica Tirar a vida De alguém Minha filha Foi uma bola de neve Mãe A morte do Ivan Foi Meu desespero Pra não ser descoberta Depois a dona Firmina Também Ai Eu me arrependo Muito Muito Arrependimento É muito bom Mas não vai trazer De volta As vidas Que você mandou tirar Não vai Filha Presta atenção Você vai pagar A justiça O que deve Mas um dia Você vai recomeçar Você entendeu Rita E tenha uma certeza Minha filha Sua mãe e eu Vamos estar Ao seu lado Pra recomeçar Contigo Meu Deus É muita ironia Eu sei Oh meu Deus Será que vocês Não estão Reparando Acho que aquele Meu velho sonho Está se realizando Agora Meio Tortamente É claro Mas Não estamos Em torno Da mesa Da nossa casa Fazendo uma Refeição Confortável Num momento Alegre Não Mas estamos aqui Reunidos Como uma família Em torno Desta mesa E é isso Que vale É isso Que vale É isso 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 É isso